Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal E pessoal, nessa oportunidade quero mostrar como você colocar uma senha aqui no seu Motorola Moto G9 Power Beleza? Então, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Com o seu dispositivo em mãos, pessoal, você vai acessar aqui as configurações Aqui em configurar, você procura o app em configurar Ok? Você clica aqui em configurar E agora nessa tela pessoal, que vai aparecer aqui na parte de configurações Você vai descer e vai vir aqui na opção segurança Você clica nessa opção segurança Ele vem para essa tela, onde você vai vir e clicar aqui Bloqueio de tela, está vendo aqui essa opção? Basta você clicar na opção bloqueio de tela Pronto, aqui pessoal, ele te mostra quatro tipos de bloqueio Que é esse aqui, deslizar, que é o que já está Que nem praticamente não é bloqueio Temos aqui o padrão, temos aqui o pin e temos senha Ok? Você escolhe aí qual que você gosta mais Aqui o senha é para números e letras Aqui o pin é somente números E aqui padrão é desenho Essa aqui é a que eu gosto mais, então eu vou escolher Você escolhe qual que você gosta mais Vou escolher aqui o padrão E aí você desenha aqui a sua senha Eu vou desenhar aqui minha senha, vou colocar um L Pronto, clica em avançar E agora repete a senha Que no caso aqui do meu é um L E é só clicar em confirmar Pronto pessoal, feito isso É só clicar em concluído E tá aí Ele já está com a senha Eu vou bloquear o aparelho Para vocês verem Agora eu vou desbloquear Ele pede uma senha Quando eu coloco o L Ele desbloqueia Beleza? Então é isso o vídeo de hoje Caso você queira ocultar o desenho da sua senha Você vai vir configurar aqui Você dá um clique nessa engrenagem E aí você desmarca e torna o padrão invisível E quando você for colocar aqui, galera, olha só Não aparece mais o rastro Ok? Então é isso o vídeo Até a próxima Tchau, tchau